Olha, teve todo aquele processo das questões da privatização, tudo, tá? Nesse momento, graficamente falando, eu tenho como um ponto a ficar de olho se vocês vêm comprado no papel. Esse 41,70 com 41,30. Se você vem carregando essa posição, vem carregando essa posição desde essa região dos 31,70, 34 reais, se eventualmente perder esse 41,80, 41,20, não fique segurando tanto a posição. Faça uma parcial, reduza sua posição até 30%, 50%, espere uma nova oportunidade de compra, tá? Não compraria aqui, nessa região. Aqui, pra você fazer uma compra gráfica, gráfica, precisa ser acima do 44,40, tá? Então, é muito mais nesse momento de ficar de olho pra fazer algum tipo de parcial, reduzir um pouco da posição do papel na sua carteira, do que eventualmente fazer uma nova entrada, certo?